em seus lugares, para que possamos dar início e prosseguimento a esta reunião que tem como principal objetivo o reconhecimento do queijo de diamantina. Suspendo a reunião por três minutos para a discussão da formação de cultura, pecuária e abastecimento, CEAPA, Gilson, aqui representando a secretária Ana Maria Valentim. Convido também, convido também Marisa Fernandes Flores, gerente da empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de Minas Gerais, EMATER. Convido Leandro Pereira de Assis, presidente da Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina. Edilson de Almeida, representando Juscelino Brasiliano Roque, prefeito municipal de Diamantina. Registro a presença também de Selma da Cunha Neves, vereadora da Câmara Municipal de Diamantina. Everton Sebastião de Almeida, produtor de queijo de diamantina. Como presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, eu gostaria de dizer que eu tenho natado a utilidade dessa comissão, cada dia que passa, deputado Bechi, que sempre tem comparecido, tem dado apoio, que solicitou, através de requerimento, essa reunião para reconhecer o queijo de diamantina. Olha, desde que aqui cheguei como presidente dessa comissão, nós temos procurado resolver problemas do queijo artesanal. E cada semana nós estamos caminhando um passo a mais. O queijo artesanal de Minas Gerais, que tem trazido medalhas e títulos que estão vindo do exterior, Brasil foi vice-campeão mundial do queijo agora na França, com 47 medalhas. Havia conseguido 55 em 2019, agora 47 medalhas. Todos ganhos de forma até clandestina, porque o queijo não pode sair do Brasil para disputar um campeonato lá fora, porque a legislação é muito rígida para o queijo artesanal mineiro, para o queijo artesanal brasileiro, para o produto de origem animal de forma artesanal. Porque ele é regulado por uma lei que trata do produto industrial. E é muito claro que o produto industrial, quando nós falamos de queijo Duarte, se trata de leite pasteurizado, enquanto o leite que nós falamos do queijo artesanal é leite cru, ele é diferente. Então, a legislação que faz a fiscalização sanitária é muito rígida. Tanto é que nós estaremos aqui, nesta casa, promovendo, já tivemos uma reunião, uma audiência pública para tratar da questão do queijo artesanal em Minas Gerais. E agora, nós vamos, só estamos esperando a data para promover, nesta casa, uma reunião com todos os presidentes de Comissão de Agricultura e Pecuária do Brasil, de todas as Assembleias, aqui na Assembleia Mineira, para discutirmos a questão do queijo artesanal em nível nacional. Cada presidente de Comissão de Agricultura e Pecuária irá levar para o seu Estado a discussão com a bancada federal, porque essa lei não tem como ser feita no Estado. Ela necessita-se de uma modificação da lei federal. E é isso que nós estamos buscando. Fazer com que o queijo mineiro possa peregrinar, possa voar até fora do Brasil. E nós não teremos mais que levar queijos dentro de uma mochila, dentro de uma sacola, de uma mala misturada com as roupas, para poder ganhar um campeonato mundial lá fora. Isso é uma demonstração muito clara de que o povo mineiro é muito competente quando se fala neste produto de origem animal, que é o queijo. E é claro, para Minas Gerais nós falamos principalmente do queijo, mas quando nós vamos lá no Espírito Santo, é outro produto, é o pescado, que também é de origem animal e precisa ser modificada a legislação para atender os produtores, os pescadores daquela região. Mas o mais importante disso aqui tudo, que o queijo, ele é principalmente produzido por pequenos e médios produtores. Porque os grandes produtores de leite, eles têm o comércio dentro das cooperativas, têm o preço tranquilo que dá para subsistir, dá para ganhar dinheiro, dá para sobreviver. Mas o pequeno e o médio produtor, ele tem que buscar valor agregado. E o valor agregado é o queijo artesanal que ele tem buscado. Então nós estamos aqui para abrir este caminho, para abrir essa discussão e levar o queijo para o Brasil e afora. Gostaria de agradecer a presença do vice-presidente dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, que acaba de chegar, e agradecer também a presença do deputado Duarte Bechi, tendo em vista que ambos são os autores do requerimento para reconhecimento do queijo de diamantina. Após promover a abertura, eu passo a palavra ao Duarte Bechi para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Muito bem, meu caro presidente, deputado Eli Grilo, e ele é advogado de origem, formação no curso de direito, mas nessa casa tem se destacado, porque a vida do delegado, ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa da vida. Ele apura as mais diversas situações relativas a crime, comportamento, e eu confesso que ele tem ajudado, tendo sido muito brilhante nessa casa, no trabalho agora nessa comissão, portanto, está mostrando que o Beraba mandou para cá um deputado de muita capacidade. Quero cumprimentar o presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, é o vice-presidente e por quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é um dos professores nessa matéria. E a contribuição de vossa excelência será muito importante nessa reunião de hoje. Eu queria, pela ordem, passar a palavra à vossa excelência até que eu pudesse absorver das palavras do deputado Arantes e eu pudesse depois complementar uma fala saudando os demais presentes. Muito obrigado, deputado. Por favor, deputado. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Duarte Bechir, nós dois somos suspeitos, porque somos amigos, antes até de sermos deputados, né? Pessoal que eu tenho um carinho especial por ele. É um bravo defensor em todas as áreas, mas com muita ênfase no social e com grandes resultados, mas também nas pautas dos municípios, aonde ele tem, assim, a expressão maior política, né? E ali, com a sua inteligência ímpar, ele consegue captar ali as aspirações daqueles seus parceiros liderados, né? E transformar em resultados positivos. Tanto é que todas as cidades que o Duarte chega e coloca ali o seu trabalho, a marca é de grandes resultados. Deputado Evi Grego, o Duarte já expressou bem aí a sua capacidade, sua determinação, gostaria de cumprimentar também o Gilson, lá da nossa CEAPA, conhece muito da área também, as lideranças que estão aqui conosco também, a nossa EMATER, né? EMATER mesmo, você está, né? Nossa EMATER, presente também. Enfim, todos vocês aqui. Falar de diamantina, a gente primeiro lembra de diamante, né? A riqueza que ajudou tanto esse país e até o mundo, né? Tantos diamantes que transformaram em riquezas de países. Falar de diamantina é falar de JK, né? Nossa maior expressão da política brasileira. Até hoje não teve uma pessoa para substituir o autora. E agora, falando de diamantina também, nós podemos falar do agro, né? E eu fico feliz porque eu fico vendo o Jornal Diário do Comércio, é um dos poucos jornais que eu vejo. Um jornal muito proativo, né? E vai soltando matérias importantes, inclusive que diamantina agora está produzindo uva de qualidade. vinho. Mas, gente, ninguém segura esse país, é por isso. Porque o Brasil descobriu o Brasil. Uva antes era no sul, de Minas e no sul do Brasil, praticamente. É uma parte de São Paulo. Hoje, não. E com qualidade. E quando se fala do queijo, o queijo diamantina ainda não é, devido ao queijo do serro, que está muito próximo também, né? E ao mesmo tempo da canasta e da vertente, praticamente colocou os outros como se estivesse abaixo de um guarda-chuva, né? Mas diamantina agora sai de baixo do guarda-chuva e coloca a sua expressão também como uma produtora de queijo. e com queijo de qualidade. E aí deve muito ao serro, né? Porque está muito próximo ali e, ao mesmo tempo, o pessoal aprende e faz a via, cria a via sua marca. Então, deputado Duarte, a verdade é que é um paradigma muito grande, né? A questão do queijo, né? Porque você imagina, nós estamos aqui, eu com o deputado já há 15 anos, você 11, né? E esse assunto, ele é frequente, de vegetação, de melhoria, de habilitação. E quando nós percebemos que ainda temos muitos caminhos, ainda um espaço grande para percorrer, porque nós vemos que no universo aí de 30 mil produtores de queijo artesanal em Minas Gerais, ainda temos aí menos de mil praticamente que estão certificados, estão todos habilitados dentro de todas as condições que a vegetação exige. Por quê? Porque a vegetação, ela é um negócio fora da normalidade. E por mais que nós tenhamos um projeto meu aprovado aqui nesta casa, teve outro em Brasil, a do Zé Silva, mas ainda esbarramos muito. Por quê? Porque a legislação federal, ela foi feita para as indústrias, não para os pequenos. Então, e por quê? Porque ela sabe que, de acordo com o crescimento, com a evolução da informação, esses pequenos vão, muitos pequenos produzindo, se tornam grandes, ou volumes grandes. E é por isso que criam grandes dificuldades. Mas vocês podem contar conosco, gente. A iniciativa do deputado Duarte de valorizar, de criar ali a marca da região, de seu território, tem todo o nosso apoio e a gente está aqui para ajudar. Contem conosco e estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes. Passo a palavra agora, então, para o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Eu fiz questão do deputado Arantes falar na nossa frente, porque tem que dar a ele o reconhecimento. Viu, deputado? Vossa Excelência empunhou quase que sozinho essa bandeira. E lá atrás, mais ou menos cinco anos atrás, essa bandeira foi vitoriosa. Ela abriu o caminho. Então, é de Vossa Excelência esse trabalho. Nada mais justo do que reconhecer o valor daquele que tem aquilo para agregar. E Vossa Excelência tem sido nessa casa a mola mestra aí da agricultura, de muitos anos contribuindo com Minas Gerais, com o conhecimento, com a capacidade, mas, sobretudo, com a humildade que é peculiar de Vossa Excelência. Deputado Aligrilo, tem mais ou menos uns 15 dias, o governo assinou um protocolo para instalar a UFLA em São Sebastião do Paraíso. É uma conquista que, se a população tiver a noção exata da grandeza desse feito, que pode que muitos ainda não interagiram com aquela realidade. Isso é uma conquista histórica. O mandato de Vossa Excelência vai terminar como termina o meu, do deputado Eli. O nosso trabalho na Assembleia vai chegar o dia também que nós vamos nos despedirmos. Mas essa conquista é para o resto da vida para a região. Gerações e mais gerações virão e vão sobreviver com mais grandeza, com mais riqueza, com mais capacidade pela instalação daquilo que tem o dedo de Vossa Excelência, junto ao governo do Estado, que se serve do mandato para ajudar as suas bases e a sua querida São Sebastião do Paraíso, embora a tenha como uma segunda cidade pelo trabalho, mas é da pequena, linda, gostosa Jacuí que eu sei que Vossa Excelência nasceu. Então, quero fazer esse registro nessa Casa, lembrando aqui também o deputado Carlos Meles iniciou, mas se Vossa Excelência não tivesse na Assembleia, nesse mandato, o governo não teria colocado 40 milhões para concluir, se não fosse através de um pedido ou indicação de um deputado valoroso e que sabe o que a sua região precisa. Então, parabéns a Vossa Excelência pela grandeza dessa conquista que muitas outras regiões gostariam de tê-la. E a capacidade do trabalho de Vossa Excelência foi fundamental. Eu disse aqui agora há pouco, e é bom a gente ratificar, porque os bons companheiros, os bons amigos, eles também são, na verdade, aqueles que somam ao nosso lado. E o deputado Eli Grilo, reconhecidamente, como delegado, um homem de muito respeito, não só em Uberaba, por onde trabalhou, chega a essa Casa para somar. E nessa comissão, antes de nos anteceder o Aminho Arantes, ele diz que já está preparando uma reunião a nível nacional para resolver a questão a nível nacional, porque somente em Minas, Arantes, não resolve, tem que envolver o Congresso. E o espírito de grandeza, a capacidade do deputado, do doutor Eli Grilo, tem feito a diferença nessa Casa e agora nessa comissão, será de muita valia para todo o Estado de Minas Gerais, especialmente, aí nós estamos falando de produtores e de pessoas que sobrevivem da nossa agricultura, pequenos produtores que servirão, deputado, desse trabalho que a V. Exª tem feito aqui para a posteridade, porque vamos resolver um problema que hoje é dos maiores de Minas Gerais. E eu quero saudar aqui o Gilson de Assis Salles, superintendente da SEAPA, que a presença dele, ela vai dar a essa reunião o desfecho que nós temos tanto interesse no final, que é com a presença dele que também nós teremos um desfecho favorável às nossas pretensões. Quero aqui agradecer muito a Dona Marisa Fernandes Flores, que é gerente da empresa da nossa querida, respeitada Emater, Marisa, e que esse processo está sob os olhares de V. Exª, que está sob o controle, o comando, a avaliação, e nada melhor do que a Marisa vir aqui hoje, ouvir os produtores, ouvir o presidente, ela que está com o processo na mão, poder conhecer de perto esse queijo, até mesmo experimentá-lo, e a gente então poder antever, se tudo der certo, o final que nós tantos queremos. E eu já deixei aqui pronto, Arantes e Eli, um requerimento, é que a gente vai fazer uma visita à Emater, no município de Belo Horizonte, para conhecer o estudo de caracterização da micro-região de produção dos queijos artesanais de diamantina. Nós vamos na Emater, já está aqui pronto, nós três assinamos, por favor, deputado Eli, passa para o Arantes, e nós fazemos uma visita na Emater, para a gente poder acompanhar de perto. Quero aqui parabenizar o Leandro Pereira de Assis, presidente da Associação dos Produtores de Queijo da região de Diamantina, a Prodia, esse moço que eu conheci e vi, minha gente, o entusiasmo desse moço, uma oportunidade em que o Diquinho, esse grande amigo de Diamantina, irmão da vereadora Selma, que está conosco aqui, nos propiciou numa visita. E hoje está aí a reunião para a gente poder discutir esse feito tão importante. Quero saudar o Edilson de Almeida, que representa aqui, ele é secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, representa o prefeito Juscelino, da nossa querida Diamantina, está conosco aqui, a Selma, conforme eu disse, vereador da Câmara Municipal. Em poucas palavras, presidente, eu queria aqui traduzir a nossa fala, a minha expressão pelo dia de hoje. Tenho a satisfação de, em coautoria com a ilustre vice-presidente dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, ter apresentado o requerimento para a realização dessa audiência, cuja finalidade é debater o processo de caracterização da região de Diamantina como produtora do queijo Minas artesanal. De início, cabe ressaltar, senhoras e senhores, que a Lei vigente 23.157 de 2018, conhecida como a Lei dos Queijos Artesanais de Minas, contou com a decisiva participação do deputado Antônio Carlos Arantes, que já em 2011 propusera o projeto de lei que resultou à época da Lei nº 20.549 de 2012, que reserva, que versava sobre o mesmo assunto, qual seja o processo de produção do queijo Minas artesanal, um dos tipos produzidos tradicionalmente no Estado e também o mais famoso. citadas normas têm em comum a proteção do modo tradicional de se fazerem queijos a partir do leite cru em nosso Estado de Minas, cujo processo requer atenção especial para adequação às regras sanitárias elaboradas para a indústria de laticínios. Daí, senhor presidente, a razão da existência da norma estadual própria para tais queijos, às quais se aplica o conceito de queijos artesanais. Nesse aspecto, a presente reunião tem o objetivo de avaliar o andamento do processo, dona Marisa, de demarcação de uma nova área de produção do queijo artesanal na região de Diamantina. E aqui remeto ao encontro que tive em junho passado na cidade de Diamantina, ocasião em que fui acolhido pelos amigos Geraldo da Cunha, o de Quinho, a vereadora Selme Cunha, o ex-vereador Marcos Fonseca, os quais me apresentaram o presidente da Associação de Produtores de Queijos da região de Diamantina, Prodia, professor e produtor Leandro Pereira de Assis, que compartilhou esse projeto. Dessa conversa, senhoras e senhores, surgiu, então, a proposta desse encontro, que, tenho certeza, será mais um importante passo para o reconhecimento dessa área de produção, que terá a possibilidade de regularização sanitária das queijarias artesanais e seus queijos poderão portar em suas embalagens a marca queijo de Diamantina. Quero agradecer a presença dos convidados e dizer, por fim, da minha alegria de promover mais essa ação em favor de Diamantina, em parceria com o amigo, o deputado Antônio Carlos Arantes, que se soma a outras que temos desenvolvido ao longo deste mandato, como são exemplos das audiências públicas que promovemos em abril de 2019 para debater na Comissão de Cultura dessa Casa a continuidade das atividades da Casa JK, em outubro de 2019, quando deslocamos até Diamantina a Comissão do Meio Ambiente para discutir sobre a situação do garimpo, da forma recentemente tivemos na Secretaria Estadual de Infraestrutura, CEINFRA, acompanhado de significativa representação diamantinense, propondo ações e parceria para a realização de tão sonhada obra de pavimentação da MG 220, que além de ser via descoamento da produção de granito e outros minerais extraídos na região, também configura importante acesso aos atrativos turísticos locais, que são potenciais geradores de emprego e renda para aquela região. Por fim, meu caro presidente, deputado Eli Grilo, senhoras e senhores, agradeço a ilustre presença dessa comissão, que prontamente atendeu ao nosso pedido e designou essa reunião, cujos resultados seguramente contribuirão para que, em breve, Minas Gerais e todo o Brasil possa saborear e festejar a qualidade do queixo de Diamantina e região. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Antes de passar, passarmos direto para a participação dos convidados que têm, por fim, nos mostrar a qualidade do queixo de Diamantina em busca do seu reconhecimento. Gostaria de dizer que esta é a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presença dos deputados Duarte Bechi e deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater o processo de caracterização da região de Diamantina como produtora de queijo Minas Artesanal. Neste momento, eu passo a palavra ao Leandro Pereira de Assis, presidente da Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui na Assembleia. Eu gostaria de contar para vocês, rapidamente, como que foi esse resgate da produção de queijo em Diamantina. A Diamantina já produz queijo há muitos e muitos anos. Essa produção foi interrompida por uns anos e agora nós começamos esse resgate da produção de queijo. Assim como está acontecendo também com o pessoal do vinho, que estão produzindo excelentes vinhos lá em Diamantina, que também é um resgate. Diamantina já produz vinhos também há muitos e muitos anos. Então, como tudo começou, Everton, que está aqui presente, um dia ele esteve na minha propriedade, eu sou produtor de leite lá em Diamantina, e ele falou comigo, você fica vendendo leite aí, por que você não beneficia o leite, faz um queijo e vende? Você nunca chegou a pensar nisso, não? Porque realmente os custos de produção de leite hoje em dia são inviáveis, né? Por causa dos custos aí dos insumos. Foi então que eu falei com ele, falei assim, aí Everton, eu nunca tentei fazer queijo aqui, não. Ele falou assim, você faz o seguinte, então, você me vende 10 litros de leite que eu vou levar lá em casa, vou fazer um queijo lá para mim fazer a avaliação de custo, né? Quanto que daria para me vender, tirando o leite, né? Esse custo, para me ver se é viável ou não. Foi então que ele começou, pegando leite lá comigo e tentando fazer um queijinho lá na propriedade dele. Aí teve um curso na Universidade Federal lá em Diamantina, a UFVJM, e veio uma jornalista gastronômica dar um curso, uma palestra lá na universidade sobre queijos. Foi então que o Everton interessou, falou assim, eu estou muito interessado nesse resgate da produção de queijo em Diamantina, então eu vou participar dessa palestra. Foi então que ele foi participar dessa palestra e resolveu levar um queijo, desse que ele estava fazendo a propriedade dele, para presentear essa jornalista. Ela então pegou o queijo, agradeceu e foi embora. Quando ela chegou na casa dela, que ela degustou o queijo, ela logo em seguida ligou para esse professor, lá da universidade, né? Professor Cleuber, que é especialista em queijos, e falou assim, Cleuber, eu recebi um queijo de um produtor aí de Diamantina, você tem que descobrir o que é que tem de diferente nesse queijo, porque eu nunca comi um queijo tão gostoso na minha vida. O marido dela também é um entendedor de queijos, o marido dela falou a mesma coisa, falou, tem que descobrir o que é que tem de diferente nesse queijo da região de Diamantina. Aí foi então que esse professor pegou e despertou e falou assim, ai gente, Diamantina tem um trem diferente aqui para produzir queijo. Vamos criar aqui um grupo de WhatsApp e começar a rebanhar produtores de leite e incentivar eles a produzir queijo, porque tem alguma coisa de diferente na região de Diamantina. Aí ele criou esse grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp depois terminou, porque ele começou a adicionar produtores de outras regiões, e terminou esse grupo do WhatsApp. Então eu, Everton, e mais um outro produtor lá de Diamantina, Richard, falamos assim, vamos nos reunir então, vamos começar a batalhar aí, para esse resgate dessa produção de queijo aqui. Aí nós visitamos algumas regiões, produtoras de queijo, Canastra, Araxá, e foi então que um dos produtores, João Carlos Leite, lá de Araxá, nos aconselhou, falou assim, vocês têm que montar uma associação para vocês, eu acho que é o primeiro passo, que a partir da associação vocês vão arrebanhando mais produtores de queijo, e vocês vão crescendo. Aí nós arrebanhamos, montamos essa associação, que é a Prodia, e hoje nós já temos 25 produtores, é uma associação nova, nossa associação, eu acho que está completando uns três anos de existência apenas, é uma associação muito nova, já temos 25 produtores. Gente que não produzia queijo, começou a interessar, principalmente porque alguns produtores da nossa associação começaram a enviar queijos para concurso, e esses queijos foram premiados, não só no Brasil, como também na França, nós temos produtores lá, inclusive o Everton é um deles, o queijo dele foi premiado. Então, isso é só para contar para vocês um pouco como foi esse resgate, mas igual eu falei com vocês, a Diamantina já produz queijo há muitos e muitos anos, desde o século XVIII, teve início a produção do queijo minas artesanal por causa dos bandeirantes que começaram a vir de Portugal, lá da Serra da Estrela, em busca de ouro e diamante, na região de Diamantina. Então, eles começaram a trazer o queijo e esse modo de fazer o queijo para a nossa região, de Diamantina. Então, durante essas vindas dele, esse modo de fazer, eles foram sofrendo variações nesse modo de fazer, foi por isso que foram criadas algumas regiões produtoras de queijo, caracterizadas, igual tem Serra, Canastra, etc. Por causa dessa modificação aí no modo de fazer e também por causa do terroir de cada região. Um queijo nunca é parecido com o outro. Eu nunca vou conseguir fazer um queijo que o Everton faz na casa dele e nem ele consegue fazer o que eu faço na minha propriedade por causa do terroir. Então, a partir disso aí foi criada a nossa associação, nós resolvemos, então, criar o processo de caracterização da região de Diamantina. Foi então que nós começamos a reunir com alguns produtores de municípios vizinhos que compõem a região ali de Diamantina, cidades que têm o mesmo clima, o mesmo tipo de solo, altitude. Então, entraram nesse processo de caracterização a cidade de Diamantina, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Felício dos Santos, Gouveia, Monjolos, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. São nove cidades que compõem esse processo de caracterização da região de Diamantina. Então, foi realizado, então, levantamentos pela EMATER de documentos, publicações, fotografias, utensílios antigos, e também, em especial, relatos de produtores da região. A região de Diamantina, ela é uma região singular, tá? Por quê? Ela está localizada a 1.200 metros de altitude, talvez aí seja uma das regiões mais altas, e nós sabemos que isso aí é fundamental para se produzir um queijo de qualidade. Para se produzir um queijo, nós precisamos de altitude e umidade. Então, Diamantina é uma região aí perfeita para a produção de queijo. Isso é um fator que favoreceu aí essa qualidade do queijo aí que essa jornalista degustou do Everton. Então, esse processo de caracterização vai incentivar a adequação das queijarias, incentivar também essas queijarias a se adequarem às normas da legislação vigente. Então, isso vai ser muito importante para a nossa região. Foi realizado pela EMATER, numa propriedade lá em Diamantina, uma oficina onde esses produtores levaram os queijos para começar um processo aí de padronização, para a gente ver qual é o tipo do sabor do queijo de Diamantina, qual é a textura, qual é o tamanho, isso aí faz parte do processo de caracterização que foi realizado. Então, o queijo em Diamantina, ele começou a ser produzido lá em torno de 1691, igual falei com vocês, através dos bandeirantes à procura de ouro e diamante, e a mineração constituiu a principal atividade de Diamantina, até o momento, porque hoje em dia nós sabemos, o garimpo lá está interrompido, mas até o momento foi a grande fonte de renda da cidade de Diamantina e da região de Diamantina também. Então, falando para vocês aqui rapidamente, alguns registros históricos só para vocês terem ideia de quanto a produção lá é antiga. Tem uma proprietária, Neuza Filomena, de Couto de Magalhães, é uma produtora lá de 85 anos. Ela relatou que o sogro dela já produzia queijo com um coalho para coalhar o leite à base de bucho de tatu. Então, a produção aí de mais de 100 anos. em Couto também, Dionísio aprendeu a fazer queijo com seus pais há mais de 50 anos, que era colocado o coalho também a partir do bucho do tatu e esse queijo também era feito em formas de madeira. Em datas, Maria Mercês, de 98 anos, ela produzia queijo a partir dos seus avós. Seus avós ensinaram ela a fazer queijo e ela começou a fazer queijo, que também é produzido o coalho a partir do bucho do porco. Luiz Antônio da Silva também se expôs em datas também, relatou também que a história da família com a produção de queijo já tem mais de 70 anos. Em Diamantina, foi encontrado um documento datado de 1731, tá? De um registro de provisões e patentes de Seis Marias, em que se registra explicitamente a existência de vacas, né? Automaticamente para a produção de leite. Diz esse documento, João de Almeida Teles, que solicitou uma légua de terras em quadra para uma fazenda a qual tem bois, vacas, carros e ranchos de onde se recolhem os passageiros que para essas partes vão, com bastante escravos, tá? Então, esse é um documento que foi encontrado em Diamantina, comprovando também a produção em 1731. Nós temos um outro registro também em Diamantina, que é de uma viúva, Ana Perpetua, Marcelina de Fonseca, que ela inventariou os bens do marido. Esse inventário, pessoal, é de 1793. E nesse inventário havia uma dúzia de queijos que pertenciam ao marido, tá? Nessa morte dele foi inventariado uma dúzia de queijo. Queijo maturado, 1793. Então, esse foi um outro documento levantado também pela Ematerra em Diamantina. E nós temos, existe também uma ordem do Conde de Valadares de 1772, que dizia o seguinte, para furar os queijos que passarem pelos registros, tá? Porque o pessoal estava colocando diamante dentro dos queijos para ludibriar os fiscais da coroa. Então, esse é um outro relato também aí de 1772. Juntando aí o queijo com o diamante, né? Eles traficavam diamantes dentro de queijos. foi encontrado também em Diamantina, tá? No livro do mercado de registro de mercadoria de 1796. A entrada de algumas peças de queijo no mercado em 1796. E nessa tabela o queijo vem sem o adjetivo do reino, tá? Na frente. Ou seja, era um queijo produzido em Diamantina, tá? Porque quando o queijo vinha de Portugal vinha o adjetivo do reino na frente. Então, como esse no livro do mercado não tem esse sufixo aí do reino, então, é um queijo produzido na região de Diamantina. John Malve Stantiller, em 1890, percorreu Diamantina também, né? Ele era, se eu não me engano, biólogos que fizeram, descreveram, né? Sobre a região de Diamantina. E Malve descreve o artigo nas prateleiras do comércio do Tijuque em Diamantina, junto com produtos da terra e também importados de origem inglesa, tá? No antigo livro de mercadorias do mercado também de Diamantina, de 1930, havia um registro também de duas cangaias de queijo, tá? Que foram dada na entrada no... que foram produzidas pelo senhor Pedro Mendes do povoado de Val, município de Diamantina. Então, isso é um outro relato também da produção muito antiga em Diamantina. Nós temos um relato aqui também do senhor Juca, pai do do Efto, hoje em dia ele não está mais com a gente, que ele relatou também a produção de queijo dos seus avós há cerca de 140 anos atrás. Então, um relato também muito importante para a gente. Os queijos eram feitos utilizando coalho de estômago de boi e Mocó, que é um roedor que temos nas serras lá de Diamantina e também formado em formas de madeira. Eu vou abreviar aqui, tá, pessoal? Porque tem muitos relatos aqui e o processo é muito grande, para vocês terem ideia, o processo, eu tive acesso a ele, esse processo realizado pela Imater, tem 187 páginas de relatos. É muita coisa, mas... É muita coisa. Então, Diamantina, além disso tudo, desse processo de caracterização, que seria importante para o turismo de Diamantina, porque Diamantina nós temos lá já a Vesperata, nós temos lá muitas cachoeiras, museus, tá? Então, seria mais um atrativo para a cidade. E seria muito importante também para os pequenos produtores, igual eu falei com vocês, para agregar valor à produção deles. Com essa vinda do turismo, beneficiaria muito essas pequenas famílias, que estão tendo dificuldade, por causa, igual eu falei com vocês, da compra de insumos, então seria muito importante para eles esse processo de caracterização, seria importante para a região inteira. E hoje, uma coisa que está sendo muito explorada lá em Diamantina, com esse retorno da produção de queijo, é a visitação de turistas nas propriedades. Nós temos recebido lá muitos turistas para essa vivência gastronômica nas propriedades. Então, tem diversos jornalistas, Eduardo Girão, Rusti Marcelini, que levam esses turistas para lá para essa vivência. E eles divulgam muito a nossa região nas páginas deles de Facebook, Instagram. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês, porque essa caracterização para a gente vai ser muito importante para a nossa região. E gostaria aqui de antemão agradecer muito, muito mesmo, de coração, o trabalho que a Emater vem fazendo na nossa região. Está todos, a equipe lá, excelente. Eles não estão medindo esforços para a gente conseguir esse processo de caracterização. E eu gostaria muito de agradecer também o deputado Duarte Bechir pelo apoio. Obrigado, deputado. Porque, muitas vezes, a gente pensa que precisa de uma emenda parlamentar para resolver algum problema de uma determinada população. E ele está demonstrando que somente com trabalho ele está resolvendo o problema de uma população de uma região inteira. Então, muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos. Obrigado. companheiro Leandro, presidente da Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina. Só para dizer que eu descobri por que o queijo de Diamantina é tão bom, viu, Leandro? É porque você foi buscar conhecimento em Araxá, minha região. E Araxá aprendeu a fazer queijo com a minha terra, Perdizes, quando nós fazíamos queijo de capim jaraguá e capim gordura. era o queijo de primeira qualidade mesmo e fez histórias aí, fez muita gente aprender. Inclusive, deputado, eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, que isso foi relatado pelo pessoal da Ematerra e está no nosso processo de caracterização também. Nós temos uma árvore nativa lá da região de Diamantina, que é a Candeia. E 94% das vacas lá, foi relatado pela Ematerra, que elas têm acesso à Candeia. Inclusive, foi até fotografado essas vacas pastejando nessas folhas de Candeia. E ela é uma planta que tem muito óleo, então isso passa muita gordura para o leite. E talvez seja isso aí um segredo que eles falaram para descobrir o porquê do segredo do queijo de Diamantina, porque elas pastam muito, todas essas vacas da região lá têm acesso à Candeia, elas pastejam muito essa árvore, as folhas da Candeia. Obrigado, Deandro. Eu que agradeço. Vou passar a palavra para o Gilson de Assis Sales, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento, CEAP. Aqui representando Ana Maria Valentim, Soares Valentim. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de estipular um prazo, porque senão nós vamos passar cinco minutos para cada um, porque tem mais gente querendo usar a palavra e cada um ter a sua explicação. O Leandro é porque tinha uma história para nos contar e ficou um tempo mais extenso. Deputado, estou de acordo com o senhor, tem que ter o tempo se a gente vai ser fiel aos cinco minutos, talvez até menos. Mas eu gostaria primeiramente de cumprimentar os produtores que estão aqui presentes e cumprimentar o senhor, presidente da Comissão de Agropecuária, deputado Eli Grilo, cumprimentar o Antônio Carlos Arantes, o deputado Antônio Carlos Arantes, além de vice-presidente, tem uma história já com os queijos, tem uma história com a agropecuária e não é novidade nenhuma a história e o trabalho que o deputado faz para a agropecuária mineira, para a agropecuária do nosso Estado. E cumprimentar também o deputado Duarte, parabenizar pelo pedido desse requerimento, minha colega de trabalho, Marisa, a qual eu respeito muito e tenho uma parceria muito grande e aos colegas aqui, Leandro, em seu nome, cumprimentar todos os produtores da região. Seria muito bom que todas as nossas reuniões que a gente já pudesse chegar aqui com uma solução e, felizmente, para a Diamantina ela já está a caminho. então, eu não vou me alongar muito nessa informação porque a Marisa certamente vai trazer isso com maior detalhamento, mas explicar para os senhores que o papel da Secretaria de Estado de Agricultura na caracterização ela recebe o pedido, avalia a pertinência do pedido dos produtores, ele tem que vir de uma associação ou de entidades que representem esses produtores, esse pedido, então, é encaminhado para a EMATER que é a instituição do governo do Estado responsável por realizar a caracterização e que tem competência para isso e que já faz isso muito bem. Em seguida, ela retorna para a CEAPA, a CEAPA faz a análise inicial e encaminha para o IMA, para uma validação final e publicação. Então, a situação de Diamantina já está muito bem encaminhada, já chegou na CEAPA e, como é de conhecimento de todos vocês e já vem sendo trabalhado. Mas eu queria aproveitar, sabe, deputado, nesses dois minutos que me restam, a própria secretária esteve aqui no início do mês ou no mês passado, é só para apontar algumas ações do governo do Estado. Esse mandato, digamos, é um mandato que teve, infelizmente, uma série de situações, tragédias que o nosso Estado passou e também o mundo, mas que, apesar de todos os problemas que a própria pandemia trouxe, o trabalho foi superado e foi realizado. Então, vou só mencionar rapidamente aqui algumas das ações, a regulamentação da Lei 23.157, o decreto que foi publicado por esse governo, na gestão da secretária, Ana Maria, a publicação das portarias do IMA, alterando o período de maturação da canasta da Serra de Salito para 14 dias, a publicação da caracterização da região de Alagoa, Mantiqueira de Minas e Serras e Bitipoca, a publicação do regulamento do queijo de Alagoa e da Mantiqueira, também históricos. No final do ano passado, a secretária, junto ao Ministério da Agricultura, viabilizou 900 mil reais para a estruturação de laboratório e foram beneficiados quatro universidades, o FMG, São João Del Rey, Campos, Sete Lagos, I.F. Bambuí e a do Jequitinhonha, como professor Cleube, a do Jequitinhonha recebeu 300 mil reais, que foi um pedido da secretária Ana, eu participei ativamente desse processo para estruturar o laboratório e dar o apoio para a região ali. Então, diretamente, já tem esse benefício direto ali. A rede de pesquisa, de pesquisadores, que está sendo liderada pela própria EPAMIC, tem feito um trabalho importantíssimo e nós temos ainda aqui, para destacar, o evento da ExpoCage, que é o concurso internacional, que a secretaria e os seus vinculados estão encampando, participando. Temos ainda a regulamentação da lei da agroindústria de pequeno porte, que passou já aqui por atualização dessa casa. E, por fim, nós temos aqui ainda a regulamentação do selo arte, que passou a competência para o IMA e que tem feito um trabalho também muito importante à frente da regulação dos queijos artesanais. Às vezes, o trabalho do IMA não é compreendido, mas é um trabalho importantíssimo e é o trabalho do IMA conjuntamente com as outras instituições que hoje colocam os queijos artesanais nesse patamar que está. É um trabalho que se iniciou muito forte há alguns anos atrás. Então, deputado, eu encerro a minha fala inicial aqui, dentro dos meus cinco minutos, e a gente permanece aqui para a gente fazer um debate saudável e que a gente possa contribuir. Mais uma vez, parabéns, Leandro, pelo trabalho que vocês estão fazendo de Diamantina. Olha, Gilson, é importante você colocar isso porque aqui você está representando uma secretaria que tem dado muito orgulho para todos os mineiros. Secretaria da Agricultura através da secretária. Eu tive a oportunidade aqui, dias atrás, de fazer a defesa dos funcionários do IMA que repreenderam coisas ilegais. Muita gente critica os fiscais do IMA sem saber por que é que está criticando. Faça a coisa certinha, a Assembleia está aqui, a Comissão está aqui para fazer isso, para ajudar, para fazer com que os produtores tenham condições de trabalhar e vender seu queijo. 2019, Minas Gerais. Das 55 medalhas que o Brasil ganhou na França, 51 era de Minas Gerais. Isso que é a importância, é uma demonstração clara. Eu passo a palavra agora para a doutora Marise Fernandes Flores, que está, como o Duarte Bechir hoje falou, os olhares em cima desse pedido, dessa reivindicação, da Associação dos Produtores de Queijo e Diamantina e aqui nessa comissão, viu, doutora Marise, eu não sei de qual forma chamá-la, mas nós temos por hábito não fazer reunião para marcar outra reunião como se fazia no passado. Nossa intenção é fazer reunião, marcar uma data para definir o reconhecimento de queijo e de Diamantina. Isso está na mão de Vossa Excelência. Não, mas é, eu acho que as pessoas estão cansadas dessa questão de, ah, então, vamos marcar, vamos ver. Não, define isso, marca logo o gol, Diamantina está precisando, a vereadora andou muito e está aqui numa esperança de levar a data que Diamantina vai ser reconhecido como queijo artesanal de mina. Com a palavra, doutora Marise. Boa tarde a todos, deputado Elegrilo, deputado Duarte Bechito, deputado Antônio Carlos Arantes, produtores, Gilson, companheiro aí de longos, de longos trabalhos aí, Júlio, conhece bem a estrada nossa aí, junto com a SEAPA, sempre acompanha os trabalhos em prol do desenvolvimento rural sustentável. Dentro dele temos o queijo Minas artesanal. É fato aqui, conhecido, de todos aqui na Assembleia, o tanto que a matéria é apaixonada com esse trabalho com queijos artesanais. Às vezes, ela fica até inconveniente em algumas situações de tanto que ela, às vezes, quer até falar pelo produtor. E, na verdade, o que a gente tem é uma equipe técnica que compreende a necessidade de apoiar os agricultores, os produtores, no seu fazer, porque a gente sabe que a agropecuária, ela sofre muito com muitas intempéries, com muitos riscos, uma atividade de alto risco, está sempre com problema de geada, no café, não é, deputado? Está com problema de seca, torra as pastagens todas, tem que comprar pastagem, o cara tem que, o produtor tem que alimentar o gado que ele vai tirar o leite para fazer o queijo, tem que comprar a ração para dar, porque não pode confiar só na natureza, os custos de produção cada vez mais altos, então, enfim, a gente está aqui, a gente existe, somos uma empresa vinculada, a secretaria, com essa missão de, junto com a sociedade e os produtores, promover processos de desenvolvimento rural sustentável. No queijo artesanal, Gilson já colocou aí o papel da secretaria, em todo esse papel da secretaria, tem uma parte que é feita pela EMATER, eu não vou repetir aqui, Leandro discorreu muito bem, Leandro, sobre o documento de caracterização que ele já teve acesso, e é um documento complexo, um documento que a gente fez ele praticamente todo dentro da pandemia, com muita dificuldade, é uma equipe técnica pequena, mas uma equipe técnica, graças a Deus, muito competente, e que, dentre várias outras atribuições, nesse período, foi a Diamantina, fez reuniões, juntou a equipe técnica, né, do escritório central com a equipe técnica lá da região, escritório regional, na pessoa do Wagner, que é o gerente, da Claudete, coordenadora, do Kyle, coordenador, com os colegas do escritório local de Diamantina, Júnior e Leandro, mais os colegas de todos esses municípios, que o Leandro citou, que são, né, Diamantina, mais oito, e nesse período todo, a gente buscou fazer da melhor forma possível, respeitando o isolamento, né, tem muitas regiões que o produtor não queria que receber visita em suas propriedades, a gente respeitava isso, então, a gente teve um período, assim, eu sei que a expectativa de ter o documento pronto, ela é muito grande, né, mas sem querer desculpar, né, talvez pela demora do documento, quero dizer que o documento está pronto, documento chegou lá no meu setor, né, na divisão de programas especiais, para a gente cuidar da revisão técnica dele, então, eu acredito que muito em breve esse documento vai poder ser enviado à CEAPA, e o que é que acontece depois que ele é enviado à CEAPA? a CEAPA faz uma análise, emite um parecer e envia o documento para o IMA, o IMA é o órgão que promulga uma portaria, né, reconhecendo a região de Diamantina como produtora do queijo Minas Artesanal, e aí sim, ela vai poder usar nos seus queijos o nome queijo Minas Artesanal, região de Diamantina, né, e nós temos uma, um orgulho muito grande de fazer parte desse processo, a gente, não somos, né, totalmente os responsáveis, mas a gente sabe que uma parte importante está com a gente, né, e queremos dizer para vocês que não vamos demorar nunca mais do que o necessário para ter um documento apto a ser analisado pela Secretaria e que ela possa, então, confiar nesse documento e fazer o encaminhamento para o IMA, né, que esse é o nosso processo. Já temos um pouco de experiência nesse trabalho, né, das regiões caracterizadas que existem no Estado, praticamente, talvez, aí 90% foi feito pela EMATER, e o último decreto, né, ele veio sacramentar, essa atribuição da EMATER como a empresa responsável por fazer esse estudo. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês aí é isso, é um estudo que envolve a caracterização do meio físico com estudo de paisagem e uma análise de que se esse meio físico suporta a condição de produção de pastagem, de produção de bovino leiteiro, para que isso tenha, então, condição de existir o queijo, né. Fazemos uma caracterização socioeconômica desse produtor, dessa propriedade, para entender em que pé que eles estão, né, se estão muito perto de uma condição sanitária boa ou se estão muito aquém dessa condição sanitária boa, porque isso vai refletir muito lá na frente, no momento que ele vai buscar a inspeção, seja do município, seja do imã. Ela faz também, né, uma oficina ali para conhecer que queijo é esse, que cheiro que ele tem, que tamanho que ele tem, que peso que ele tem, que sabor que ele tem, né, porque isso tudo é que vai dizer como é que é esse queijo, em que é que ele se diferencia de outros queijos, por exemplo, tem uma região antiga ali perto, Cerro, né, a gente já sabe que ele é diferente, né, Leandro? Ele é diferente, é um queijo diferente. Isso. Então, tem que buscar essa originalidade desse queijo, né, ressaltar seus atributos, suas qualidades, para que ele possa realmente ser considerado um queijo diferente. Porque, assim, todo mundo sabe aqui, mas é sempre bom a gente relembrar que todo produtor de queijo já tem legislação para ele se tornar habilitado sanitariamente. O que é que falta para a diamantina não é só o nome, região de diamantina. Por quê? Condições para se regularizar, todos já têm, graças ao trabalho dessa casa, que, num passado, né, ampliou a possibilidade de todos os produtores de queijo do Estado ter acesso a uma legislação que lhe facultasse o direito, né, que lhe desse o direito de se regularizar para produzir no queijo de leite cru. Então, as queijarias precisam se regularizar, precisam, e elas já estão, né, já têm a legislação para isso. O que ela não tem é uma região reconhecida, né, que agrega valor e agrega mesmo. A gente sabe que agrega e a gente pactua isso com vocês, né, de que realmente é necessário, a gente sabe que as regiões precisam desse, vamos dizer assim, dessa cola, né, como é que faz os produtores se juntarem, como é que você cria uma, um processo de pertencimento desses produtores a essa região? É através de um trabalho desse, um trabalho de várias mãos, né, um trabalho com a universidade, um trabalho com os chefes de cozinha, né, as escolas de gastronomia, essa casa também ajuda demais, lidera muito esse processo. as demais empresas vinculadas, né, a secretaria, o IMA e a EPAMIG com pesquisas, com apoio, com capacitação, então, um trabalho de várias mãos, né, que a gente está aqui hoje para afirmar mais uma vez para vocês que nós estamos aqui imbuídos, né, da vontade de fazer isso acontecer o mais rápido que a gente der conta. Muito bem, tudo bem, já nos dá uma boa posição. Obrigado. Lembrar que essa casa aprovou recentemente, Marisa, o CISEI, que inclusive eu tive a oportunidade de ser o relator nessa comissão, e o que é o CISEI? O CISEI é que o IMA, através de convênios com os municípios que têm SINs, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ou consórcios, porque muitos municípios não conseguem ter o SINs por se tratar de municípios pequenos, mas tem um consórcio que faz essa fiscalização sanitária através de convênio, tem uma validade como do Estado. Foi aprovado recentemente, inclusive, eu fui o relator da matéria aqui nessa comissão. Eu gostaria, nós temos a oportunidade por alguns minutos também, de ouvir o representante do prefeito de Diamantina, o Edilson de Almeida que aqui o representa. Boa tarde a todos. Gostaria de estar cumprimentando aqui o deputado Eduardo Beixi, a quem eu estendo os cumprimentos aqui às demais autoridades. Cumprimentar aqui a Selme, que é a nossa vereadora, também o meu irmão Everton, a quem eu cumprimento e eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes e todos os produtores de queijo. nosso prefeito Juscelino, ele não pode estar aqui, é um evento muito importante, mas nesse momento ele está reunido na cidade de Itamarandiba, junto com vários prefeitos, discutindo assuntos relacionados às empresas de reflorestamento que estão na nossa região, que usam o nosso solo e o recurso, aquilo que é destinado para o município, que fica para as pessoas, quase não existe. Então, eles tiram tudo o que podem tirar do nosso município e não deixam ali nenhum retorno financeiro para a gente. Então, é justificando a ausência do nosso prefeito Juscelino aqui. Queria parabenizar aqui o nosso presidente Leandro pela fala, ele foi muito técnico nos posicionamentos e vocês observaram, olha a história que nós temos em Diamantina. Diamantina, nós não temos apenas o extrativismo mineral e vegetal, aquilo que caracterizou a nossa região, nós temos produção. Outra coisa muito importante se falar, a extensão territorial que nós temos em Diamantina. O município de Diamantina, ele é dez vezes e meia maior que o município de Belo Horizonte. Olha a extensão. Nós temos comunidades rurais que do centro da nossa cidade até essa comunidade são 170 quilômetros. Então, gente, a região de Diamantina não é só uma cidade, aquilo é um país e a gente tem essa dificuldade. E nós temos lá produção. Como foi falado aqui, nós temos um vinho de excelente qualidade, isso foi resgatado, essa produção. nós temos esse queijo que na fala do Leandro nós resgatamos, Leandro, não. É um queijo que já existe, como você disse no estudo muito bem feito pela EMATER, história de 1731 relatos de que a região de Diamantina se produzia queijo. Marisa, se a gente analisar essa situação, talvez possa ser a região mais antiga produtora de queijo Minas Artesanal em Minas Gerais. Então, nós estamos aqui, Gilson, quando vocês receberem esse material, estudar com carinho, em que sentido? Não é só Diamantina, é uma região, é a caracterização de uma região que ela é antiga em produção de queijo. E eu sei disso por relatos do meu pai, como foi citado aqui, Juca Baeté. Felizmente, nós perdemos aí, nosso pai, há uns dois meses atrás, mas ele relatava como ele produzia o queijo, como o pai dele produzia o queijo. Então, o que nós estamos aqui solicitando a vocês é um reconhecimento da nossa região como produtora de queijo. E isso vai agregar muito, não só para nós que somos produtores, que eu falo que eu sou produtor também, estou como secretário, mas o meu irmão está aqui, é produtor e nós estamos juntos. é agregar valor, é o turista ir na nossa cidade, é consumir os produtos da nossa região. Então, nós pedimos isso aí com carinho a vocês que possam estar analisando essa nossa solicitação. e aqui eu queria parabenizar, na verdade, a equipe da EMATER que fez um trabalho excepcional é parabenizar lá os técnicos como que já foram falados aqui, o Leandro, a Júnior, a Zé Maria, do escritório local, do regional, nós temos aí o Wagner representando a toda a região. então, foi um trabalho excepcional o que vocês fizeram. E também nós temos aqui a EMATER em nome da Maria Ednice, queria estar agradecendo a todos vocês por essa parceria que nós temos. E também agradecer o deputado Eduardo Bechirra por essa oportunidade que está nos dando aqui de estar podendo apresentar um pouquinho da nossa história. e é assim que eu concluo as minhas palavras. Muito obrigado. Ok, você esqueceu de falar da Candeia também, né? O nosso Leandro ali falou da Candeia que realmente acontece. Olha o óleo, olha o óleo. Segundo município em extensão territorial de Minas Gerais. Nós gostaríamos aproveitar a oportunidade aqui do Everton de ouvir também algumas coisas tendo em vista que você é um produtor que está aqui representando a sua classe. Não, e vai na tribuna aí. É, ali, subir lá e... Boa tarde a todos. A minha fala aqui é mais de agradecimento mesmo, esse reconhecimento do nosso trabalho, dos produtores da região de Diamantina, acrescentando a importância, primeiramente, igual o meu irmão citou aqui, que não é só Diamantina, são nove municípios que compõem. Então, tem muita gente que está lá produzindo queijo que precisa desse reconhecimento, que precisa de vender seu produto, que precisa de agregar valor, isso é o mais importante. nós começamos esse trabalho, com muito orgulho, eu falo que eu e Leandro, nós começamos a resgatar, já existia, mas começamos a resgatar esse trabalho, que está sendo muito bonito, está sendo muito reconhecido, com queixos premiados da nossa região. em Diamantina, nós já realizamos dois festivais, queijo, vinho e cerveja, foi um sucesso absoluto, foi uma coisa que a gente nem esperava de tanto sucesso. Nós estávamos caminhando para o terceiro, mas, infelizmente, a pandemia nos pegou de surpresa aí, tivemos que parar tudo, né? E é isso, o queijo artesanal, ele está no nosso sangue, na nossa alma, o meu pai, há dois meses, ele foi embora, mas ele já produzia isso há muitos anos, e sempre falava que Diamantina, a característica dela sempre foi o extrativo, o mineral. Nunca a atividade principal de Diamantina foi a produção de queijo, sempre foi a extração do diamante. Só que Diamantina nunca produziu para comercializar, mas ela produzia queijo para a subsistência das famílias. Então, é isso que é o mais importante. Diamantina nunca viveu do queijo, mas viveu do extrativismo, mas o queijo em todas as famílias sempre existiu. Por isso que a história é tão antiga, por isso que nós encontramos documentos, quando eu trabalhava na Câmara Municipal de Diamantina, nós fizemos um trabalho lá de digitalização dos documentos históricos. então, nós encontramos isso. Onde que, em 1731, encontramos uma atividade leiteira de criação de gado na região de Diamantina, onde que tem lá as características do documento, mostra ainda a fazenda. Tem os muros de pedras, então, assim, a questão da nossa história é muito forte, estamos resgatando, e eu tenho certeza que vai ser reconhecido e nós teremos muito sucesso aí na frente. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Gostaríamos de, por último, ouvir as palavras da nossa representante da idilidade lá de Diamantina, Selme. Selme da Cunha Neves, da Câmara Municipal de Diamantina, primeira-secretária, representando o Edivan Silva Soares, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Boa tarde a todos. Fiz uma cópiazinha, gente. Eu sou Selme, estou sendo vereadora, estou aqui com o objetivo de representar a minha família como produtores de queijo artesanal de Diamantina e região, que são responsáveis por agregar a tradição cultura dessa cidade considerada patrimônio cultural da humanidade. Adicionado a isso, não se pode deixar de mencionar a importância econômica dessa atividade, que tem auxílio em várias gerações de famílias no seu sustento, com trabalho e gerando renda e emprego. Posso mencionar aqui como exemplo a minha própria família, que já possui três gerações de produtores de queijo artesanal. ao citar o meu avô, José da Cunha, o meu pai, que até hoje fabrica queijo artesanal, e o meu irmão que estou aqui representando, Geraldo Antônio Cunha, conhecido como Diquinho. E também o meu irmão João, que também se ocupa nessa atividade. além deste relevante mencionar o senhor Juca Beité, que também é parente da gente, que vocês são meus primos, e o que tanto contribuiu, e você, o Everton, que foi premiado pelo queijo Braunas, reconhecido na França. Atualmente, a Associação de Produtores de Queijo da região, a Prodia, merece ser reconhecida como um dos maiores produtores de queijo artesanal. Para finalizar, gostaria que essa atividade tão importante para a Diamantina região, melhor valorizada ainda, que passe a ter um reconhecimento maior a todos. E fazendo um agradecimento aqui, para não errar os nomes, ao deputado Duarte Berchir, que eu já conheço de uma longa data, né, e que Deus abençoe a todos, e que isso aqui seja realmente reconhecido o mais rápido possível. Olha o Leandro também, né? Gente, muito obrigada. Nós é que agradecemos, vereadora, eu pergunto ao deputado isso, talvez nós não conseguimos, mas todos os relatos aqui, as histórias dos idos de 1700, as passagens aqui de relatos de família, bucho de tatu, nos enche de esperança de que vamos concretizar o nosso intento. E queremos fazê-lo, Gilson e Marisa, com muita grandeza, porque a região já é famosa. E isso vai agregar um valor muito especial aos produtores, o reconhecimento. É o mesmo que conceder àquela região, não só um título, mas a possibilidade de mais rendimentos para os produtores. Isso é muito importante. Eu queria agradecer ao deputado Elegrilo. Dizer que quando aqui cheguei, não se tinha oportunidade de fazer essa audiência hoje. Agenda cheia. Disse a ele, em meu nome e do deputado Antônio Carlos Arantes, que nós gostaríamos de antecipar e ele nos possibilitou realizar mexendo na agenda e dando a oportunidade de discutir o queijo da região de Diamantina. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, em especial, a Marisa e o Gil pelo comparecimento que engrandeceram muito essa reunião, nos enchem de esperança, o produtor secretário de Cultura e Turismo, representando o prefeito, quer que você leve um abraço ao prefeito. Ele tem trabalhado muito nesse sentido e outras conquistas que Diamantina recolheu, recebeu, é fruto do trabalho. Na saúde, por exemplo, cresceu 50 anos em 5. O que se faz lá? Hoje, 50 anos em 5. E essa, Selme, será mais uma grande conquista de Diamantina. Leve nosso abraço ao prefeito e, se Deus quiser, nós vamos comemorar juntos. aqui o Leandro, que dentro da sua humildade, mas característica de um homem trabalhador, um homem da roça, como se diz lá na minha região de Campo Belo, um produtor, mostrou que está muito preparado, contou as minúcias de como reiniciou o trabalho do queijo. Eu recebi uma aula aqui muito extraordinária que posso passar até falar um pouco sobre o que eu ouvi e conheci da região dentro das suas palavras. Parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso parceiro na idealização do debate de hoje, e dizer que Deus vai nos abençoar como tem abençoado. Esse processo será vitorioso e a região de Diamantina e os nove municípios é que terão daí para frente ganhos e mais ganhos com essa nossa ação, com esse nosso trabalho da EMATER e da SEAP. Muito obrigado a todos. Deputado Antônio Carlos Arantes, para as suas considerações finais. deputado Antônio Carlos Arantes, ele foi feliz aí na manifestação dele. Deputado Antônio Carlos Arantes, quando você diz, vossa excelência, diz o seguinte, que o futuro, a gente não sabe nem dimensionar a grandeza de projetos como esse. Eu tenho certeza que vai ser de grandes resultados, eu não tenho dúvida. Quando a gente viaja para... Eu sou assim e vejo que as pessoas também, a maioria são. Você viaja para um país diferente ou até para outro estado, a gente sempre procura uma feira livre, um mercado municipal. Ali é um ponto de atração turística. E Diamantina é uma grande atração turística do nosso estado, do nosso Brasil. E eu não sei se o pessoal aí tem acompanhado, mas Minas tornou-se agora, recente, os números de Minas são os maiores do Brasil na atração de turistas. O destino turístico mineiro virou maior, virou mais do que Nordeste, um monte de... ao estado hoje que mais recebe turistas. O turista chegar em Diamantina com aquelas belezas todas e numa feira livre ou num mercado municipal como tem lá e puder saborear um queijo diferenciado, saborear um vinho, uma uva produzida no local, ele não esquece nunca mais. E ele vai multiplicar aquela propaganda, a propaganda boca a boca. Então, você não tem a dúvida. que o resultado será muito grande. E o bom é que vocês aí, eu fiquei feliz quando falo de associação, porque eu sou fruto de uma associação, antes de ser prefeito da minha cidade, eu era presidente de associação, e falo que a associação de pequenos produtores é a forma de os pequenos se tornarem grandes, se juntam e ficam grandes. E num país e no mundo globalizado, onde o pequeno fica muito invisível, ele se torna visível à hora que ele se junta. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que se juntar de forma organizada e de forma acompanhada. E aí que entra a Imater, aí que entra o IMA, aí que entram os órgãos públicos para entrar aí com a expertise, com a orientação e vocês com a prática. Então, gente, eu fico muito feliz. Nós criamos aqui, o deputado Duarte é prova disso, o EMI talvez não tenha participado pelo fato da pandemia e os deputados novos não tiveram oportunidade. Nós criamos aqui em Belo Horizonte, quando eu digo nós criamos, porque a ideia foi daquele chefe de cozinha, o Eduardo Maia, que é uma referência, ele criou, foi ele que criou a comida de boteco em Minas e no Brasil, que se pagou para o Brasil. E um dia ele chega no meu gabinete e fala assim, deputado Arante, fiquei sabendo que eu sei muito ligado ao agronegócio e eu estou com uma ideia fantástica. Quero criar uma feira que já tem que ter nome, chamar Aproxima. O que é Aproxima? Quem produz e quem consome. Sem ter intermediário, mas tem que ser coisa de top, ponta, coisa boa mesmo, coisa certificada, que a Imater fala assim, essa é bom, o IMA. E colocar na região sul de Belo Horizonte, onde está o PIB, o mineiro. para isso eu preciso de um apoio seu. Primeiro, para, junto, aí as orcas você conhece muito, é Imater, ele não tinha relação com ele nenhuma, para identificar produtores e também fazer a parte política para identificar, ajudar, eu identifico que você busca o apoio político para buscar os espaços mais nobres de Belo Horizonte. E nós vamos montar essa feira. Só que eu preciso também de recurso financeiro, eu preciso de recurso financeiro para fazer propaganda. A nossa propaganda vai ser em televisão, em horário nobre, em jornais importantes, em rádio, a tiaia, fazer o negócio mesmo de ponta. Então, tá bom, quanto custa isso? Custa 200 mil. Vamos, fui, e a Faeng bancou isso. Ou seja, nós montamos a melhor feira, uma das melhores do Brasil. Que pusemos em vários pontos aqui, o Gilson deve ter acompanhado, não é Gilson? marido também. Aqui nessa praça teve umas duas, teve aqui no Cidade Jardim, no, como é que fala, no pátio, no pátio, no pátio do Daimon, em cima, onde ficam os carros, colocou-se duas vezes ali, lá dentro do Palácio da Libertade, na parte daquelas mangueiras. Então, foi um sucesso, mas infelizmente a pandemia isso inviabilizou. Agora, 15, 20 dias atrás, eu liguei para ele, foi Eduardo, está na hora de nós começarmos de novo, a nossa feira aproxima, está na hora. Então, vamos embora, vamos começar de novo, então. Falei com o presidente Agostinho, ele já está autorizando a gente fazer aqui em frente, e já falei no governo Zema também, o pessoal já vai ajudar também, e aí agora vamos falar com a Ematerra. Isso faz 10, 15 dias que eu falei com ele. E aí, se vocês quiserem, viu, do deputado Duarte, nós vamos colocar um instante de diamantina, para vocês trazer o vinho de vocês, para trazer o queijo de vocês, e já começar a mostrar para os belo-horizontinos as coisas boas também da diamantina aqui. E é um sucesso. e quem traz, e depois, você trazendo, você busca clientes, tipo assim, o Verde Mar virou um grande cliente da feira, porque ele identifica os produtores, outros supermercados, o Eu, completamente, o Pernos, e tantos outros. Vê ali, potencial de produtores com qualidade e produtos diferenciados. Ou seja, essa feira, ela realmente tem aproximado de quem produz, de quem consome, e tem gerado muito emprego. então vocês são nossos convidados para a próxima feira, se Deus quiser. Deputado Eduardo, obrigado, deputado Emy, estamos juntos aí, contes conosco aí, defender o que eu já defender a nossa cultura. Muito obrigado. Olha, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que compareceram e lamentar profundamente o não comparecimento do doutor Tales ou de alguém que o representasse, dado IMA, porque aí sim nós poderíamos definir uma data, que dia nós iríamos dizer que Diamantina foi sacramentado como região produtora e seu queijo é conhecido como queijo artesanal de Minas. Mas pelo andar da carruagem, pela conversa em off que eu tive com Marise, acredito que em 30 dias nós podemos definir o queijo de Diamantina como queijo artesanal de Minas e pois não é e nós já definir com com Duarte Mexi e contando Carlos Arantes eu não conheço Diamantina o Antônio Carlos que Diamantina vai mostrar para os Belo Horizonte Diamantinos existe muitas coisas boas em Diamantina Diamantina já mostrou o Brasil que existiu lá uma pessoa fantástica que conduziu os destinos dessa nação por muito tempo de forma exemplar mas Diamantina mas Diamantina não tem que mostrar para Belo Horizonte Diamantina vai mostrar para o estado de Minas Gerais e para o Brasil todo e eu para encerrar minhas palavras eu acompanhei bem a fala do Everton e da da Selma nossa vereadora lá em Diamantina e eu vi que ambos estavam emocionados porque contaram a história seus familiares que criaram o queijo em Diamantina que tem uma história do queijo em Diamantina que passam por eles e eu fiquei olhando e daqui eu pensei que quem diz que emoção não sangra não sabe o que é sangrar pois quando a emoção aperta o sangue sai no olhar passa a palavra para o Edilson 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 Deputado peço desculpas por pedir a fala aqui nos outros minutos finais mas não gostaria que encerrasse comigo não gostaria que o senhor ainda encerrasse a reunião eu usei meus cinco minutinhos queria só pedir mais uns três para dizer o seguinte como o senhor mesmo falou da emoção que tomou conta aqui e nós além de servidores públicos nós somos seres humanos e sentimos toda essa emoção que está aqui e o queijo tem e é com muito respeito que eu digo isso passo isso para o Everton para o irmão dele que o queijo tem esse poder de trazer em nós essa emoção essa vontade de ajudar porque são pequenos produtores de fato eu sou pesquisador também fiz meu mestrado meu doutorado na área inclusive tive o orgulho de que a tese a dissertação do meu mestrado fosse objeto de mudança do período de maturação de Araxá que aconteceu isso lá em 2016 sou da secretaria de agricultura e também sou do IMA então assim eu gostaria em nome da instituição a qual eu também represento reforçar aqui que o compromisso da publicação da portaria de diamantina é basicamente protocolar o que está realmente faltando não tem o trabalho foi muito bem conduzido o trabalho de matéria é um trabalho de excelência o trabalho da CEAPA é fazer essa coordenação e o IMA além de fazer uma validação final tem a parte legal de a publicação mas representando aqui a secretaria e essa própria secretária Ana e em parte representando também as vinculadas posso afirmar para o senhor que não dá para precisar a data que neste momento a gente está aguardando a finalização da documentação que a EMATER vai nos encaminhar mas sem dúvida alguma nos próximos meses ou semanas ou até mesmo até o final do ano a gente vai virar aí a região de diamantina muito longe bom a gente em breve a Maria disse que em aproximadamente 20 dias entrega a documentação para o IMA então não dá para ser no final do ano não mas então vai ser mais rápido mas a gente está brevemente isso já vai estar publicado eu só gostaria de reforçar isso pela ordem presidente muito rapidamente por favor eu quero deixar aqui Gilson, Marisa os demais o deputado presidente ali nos convida para fazer um requerimento em comum o presidente a mim e a ele e está aqui também agora o deputado Bosco que é do Araxá falou-se muito no Araxá aqui fala muito do queijo fala muito do Araxá de nós apresentarmos um requerimento que nós vamos apreciar em outro momento para ir à diamantina à assembleia fazer uma audiência pública para publicar a decisão de reconhecer a área do queijo nós vamos em diamantina a grandeza desse feito o que a região representa o que diamantina representa para Minas para o Brasil nós vamos fazer uma audiência pública lá e apresentar entregar o certificado na presença do prefeito e nós vamos fazer isso de uma forma grandiosa porque é importante esse significado então presidente de vossa excelência a Arantes também vai falar mas está de parabéns com a ideia vamos fazer lá em diamantina agradeço para a ordem presidente só falando de reconhecimento de requerimento presidente queria também solicitar um requerimento assinado também por vossa excelência deputado Ar deputado olha só para dizer que não teremos como votar requerimento hoje em razão do corpo para a próxima reunião seria a comissão também estar presente oficialmente no encontro internacional do café que vai ser agora em novembro na Expo Minas é talvez o maior evento oficial do governo do estado e que a comissão vá de forma oficial na próxima na próxima reunião nós aprovaremos esse requerimento gostaria de agradecer a presença do deputado Bosco na nossa reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos no nossa Obrigado.